Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui em Sala Eiral. E eu tô aqui, pessoal, no Moda Santa Cruz pra trazer, pessoal, aquele fabricante com peças de moda boutique aí pra vocês arrasarem. E também, pessoal, com preços incríveis também pra vocês terem uma ótima renda aí pra vocês, tá certo? Eu tô aqui na Tauane Modas, que é um super parceiro aqui do canal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eles ficam aqui localizados no setor verde, tá bom? Nesses blocos aqui da lateral, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o contato e o número pra vocês fazerem pedido. Eles ficam aqui, gente, no setor verde, no bloco 7, loja 8, tá certo? E tem um número aí pra vocês falarem com ele e também o Instagram pra vocês aproveitar e seguir. Eles enviam nas excursões, correio, transportadora, a partir de 12 peças apenas, gente. Então tá super incrível, é uma oportunidade pra vocês aproveitar, tá certo? Então vamos lá, pessoal, começar aqui a mostrar essa coleção que tá incrível. Eles trabalham tanto com liso como também no estampado. Tem peças no viscolinho, peças no viscose e também no crepe duna, tá? Deixa eu mostrar pra vocês um pouco da coleção aqui da Tauane, que tá lindíssima pra essa semana. Como sempre, toda semana tem sempre modelos variados, tá? E pra quem quiser comprar aqui durante a semana, eles também vendem, fica aberta toda semana aberta aqui. E eles também, gente, lembrando pra vocês que eles trabalham com slim e plus size, tá certo? Então bora lá, pessoal. Tem esses modelinhos que são no tecido viscolinho, mas é aquele tecido, gente, super incrível, tá? Olha pra essa costura do tecido que eles trabalham, gente. A costura do vestido, né? A modelagem. São vestido que dá pra moda evangélica tranquilamente, tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês o acabamento da peça. Eles são fabricantes, então tem ótimo preços aí pra vocês. Esse daqui tá de quanto, amiga? 40 reais, gente. Ele é todo longão, tá bom? Ó, que lindíssimo que tá. Gente, eu tô um pouquinho rouca hoje, tá bom? Mas é normal, o deus quando ele ficou assim. Olha aí, pessoal. Manguinha 3 quartos com elástico aqui. Ele está lindíssimo. Esse aqui também é 40. Olha aí, gente, que lindo esse outro modelinho. Esse já tem um cintinho, tá? Olha que lindo. Perfeito, gente. Tem eles também no estampado, amiga? Tem todos no estampado também, né? Olha aí, gente. Olha esse outro modelinho que é diferente a manguinha dele. Aí esse cabe 45 reais. 45 reais. Olha aí, pessoal. Que lindo. Tem mais modelinhos aqui, porque tem muita variedade. Toda semana tem sempre modelinhos novos, tá, gente? Olha que lindo esse daqui, ó. Esses aqui são de quanto, amiga? 40. Qualquer um é 40, né? Olha aí, gente. Olha que perfeito que tá esse daqui. Gente, a Tauane Modas é super de confiança, tá bom? É uma parceria aqui do canal. Pode comprar com ele sem medo. Sem contar, pessoal, que eu super indico a qualidade da peça. Todos esses três aqui estão no crepe duna, tá certo? Então, como eu disse, tem tecido no crepe duna e também no viscose e viscolinho. Esses são os tamanhos plus size que eles trabalham também. Pra quem tá procurando plus size... Você acha até que tamanho, amiga? 50. Até o número 50. Qual o valor? Esse é de 42. Olha aí, gente. Vestido plus size por apenas 42 reais. Gente, tá incrível. Olha pra isso. Tem esse elástico aqui na cintura. Olha como é que é o detalhe aqui no busto, tá vendo? Tá muito lindo. Muito lindo mesmo a modelagem desse vestido. Tem esse outro modelinho que ele é diferente. Ele já tem esse babadozinho aqui embaixo, ó. Como tá lindo. E tem esse outro aqui também que está perfeito. Já aquela manguinha tipo as amossegues, né? Que as pessoas falam... Manga mocego, hã? Manga flé. É manga flé. Olha aí. Tem que apresentar uma manga flé. Olha que linda. E tem outras cores, tá, pessoal? Aquela monta vitrine aqui de uma cor só. Mas tem outras cores também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês dentro. Tem também assim, ó. No viscolinho pipoca, pessoal. Olha pra isso que lindo. Aí tem esse detalhe aqui de amarração que também tá muito perfeito. Esse tá quanto, amiga? 42. Esses aqui são todos 42? Pronto. Esse outro também no viscolinho pipoca também 42, né? Você falou? Olha, pessoal. Que lindo esse daqui. Eles são modelos diferentes, tá? Esse daqui tem um detalhezinho de elástico aqui, ó. Esse também tem, mas o elástico é diferente. Deixa eu focar aqui pra vocês. E tem essa amarração aqui em cima. Essa aqui tem tipo um botãozinho, tá bom? E tem esse outro modelo que são os de 40, né? Isso, amiga? Aí esse aqui é no viscolinho normal. Sem ser o pipoca, tá certo? Olha a manguinha dela, gente. Que diferenciada. Eu acho muito lindo os modelos aqui da Taônia. É incrível mesmo, sabe, gente? Então, modelagens são lindas. Olha pra isso. Esse bicho daqui mesmo tem um caimento. Perfeito, gente. Olha pra isso que lindo. Aí tem também aqui macacão na Taônia e Modas, que tá perfeito, tá, pessoal? Olha pra ele. Como ele é bem soltinho aqui na parte de baixo. Como ele fica lindo. Sabe, macacão é quanto, amiga? 45 reais, gente. Esse daqui é no Crepe Duna, tá certo? E tem também esse outro modelo. Será que é conjunto, amiga? Olha que perfeito, pessoal. Esse daqui. Gente, isso aqui é pra vocês aproveitar tudo, viu? Não perde tempo. Já solicita o catálogo Catawane, que eles vão enviar pra vocês. Todo o catálogo é pra vocês já fazerem o pedido. Aqui tem muitos outros modelinhos, ó. Vários, tá bom? Com outras cores, pra vocês que querem cores, assim, bem vivas, também tem. Olha que lindo esse aqui no rostinho. Várias estampas incríveis, olha. Tem na estampa clara, na escura, tá bom, pessoal? Tudo isso aqui é modelinho no estampado, tá? Olha pra isso. Que perfeição, pessoal. Gente, já faça aí já o pedido. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Junto com o link também do Instagram pra vocês aproveitar e seguir a Tawane Modas, tá? Eles enviam pra todo o Brasil através de excursão, transportador e correio a partir de 12 peças. Então, aí já é uma oportunidade incrível pra vocês já conhecerem a mercadoria deles, tá certo? Gente, eu vou mostrar novamente aqui o contato, ó. Qualquer um desses dois números, vocês podem falar com eles, tá bom? Aproveita e já segue eles também lá no Instagram. Olha aí, pessoal, a quantidade de cores e estampa que eles trabalham. Gente, só pra vocês terem uma ideia, ó. Aqui já dá pra vocês verem bem direitinho, né? Então, é muita variedade mesmo, tá bom? Lembrando que eles trabalham tanto com o slim, como também com o plus size. Olha aqui, gente. Tem alguns modelinhos aqui, ó. Como fica perfeito o vestido, tá vendo? É cada um mais lindo que o outro. Então, não perde tempo, gente. Já faça logo o pedido, tá bom? E tenho certeza que vocês não vão ficar com nenhum desses pedidos aí que vocês vão ficar, gente. Porque vende, vende rápido, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês gostou. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos pra estar sempre acompanhando as novidades por aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.